Quer dar um boost no seu time no UFC 24? Compre coins na Food Trading, a loja que garante a sua compra e ter um sistema inteligente anti-ban. Além disso, aqui no site você pode comprar uma conta, pedir pra eles resolverem seus DMEs, ter uma análise de time, ter coach, alguém jogar na sua conta pra subir na Weekend League ou no Rivals e até mesmo fazer trade na sua conta. Pra você que ficou afim, utilize o meu cupom LINKER e tem um super desconto. O link tá aí na descrição. Hoje renova o Garantia RTTK 84 ou mais. E eu sei que você tá com vontade de fazer, eu tô com vontade de fazer. A primeira vez que eu fiz não deu bom. Me conta aqui nos comentários se a sua primeira vez do RTTK deu bom. Vale lembrar que eu vou abrir o meu pack com vocês hoje lá na roxinha às 18 horas. Então pra você que ainda não me acompanha lá, tá aparecendo aí no rodapé da página. Vamos pra cima, me conta aqui nos comentários o que você tirou. Vou ver alguns vídeos da galera que me mandou lá pelo Instagram. Vamos ver se alguém salva. Se algum pacote desse faz jus. Se bem que é baratinho, né? Esse primeiro aqui tirou o Dzekão da massa. Pra você que às vezes tá perdido aí em como esses jogadores upam, né? Até quando vão upar. Esses jogadores RTTK, eles têm o upgrade por vencer duas partidas após o início do evento. E também por se classificar pra faz de mata-mata. Então Dzeko tá aqui, pra mim não é uma cartinha legal. Pô, com a 79, por mais que ele tenha uma finalização boa, é um link bem complicado de se fazer. Então é um jogador que com certeza eu mandaria hoje até mesmo, se possível, de volta no próximo DME que foi reativado. Vamos aí em mais um então, ó. Vamos ver o que que o cara vai tirar. Ele já lançou ali diretamente. Na primeira vez que eu fiz, eu filmei só lá no Insta, tá rapaziada? O dele foi bom, mano. O dele foi legal, que foi o Limer, tá? O dele foi bem interessante. Pô, ele tem um playstyle de bloqueio. É um cara aí com potencial de receber mais ups. É um jogador aí bem interessante. Esse aqui com certeza valeu a pena. É um jogador que vai dominar a meiuca ali por um tempo bem interessante, tá? Eu tirei o Bonucci, rapaziada. Pra quem não viu. Bora lá ser trouxa. Esse vai ser o nome do vídeo. Bora lá ser trouxa. Toma, português.esquerda. Eu não sei quem é não. Começou errado. Eu não sei quem é não. Pô, faz essa a mínima ideia, mano. Pedro Gonçalves. É esse aqui. Ele pode upar quantas vezes ele quiser. Que beleza, hein? Não dá conta não. Não dá conta não. Infelizmente, Pedro Gonçalves não dá conta não, véi. Vamos pra mais então, hein? Eita lasqueira. O melhor o Limer até agora disparado sem nem pensar duas vezes. Não tem muito erro, hein? Vai ser a Aiko, né não? Que isso? Tava aqui no meio. Não. Eu pensei que era a Aiko. É a Hutch. Parece que dessas mulheres, nenhuma mais tem chance de upar. Parece que todo mundo já foi desclassificado, tá? Nossa, essa aqui eu não entendi nada. Veio todo branco aqui. Eu falei, uai, é a Aiko, mano. Caralho. Vamos lá. Esse aqui mandou o Zeke Informe. Mandou uma galerinha boa ali no DME. Vamos ver o que vai chegar aí de interessante, então, na conta dele, hein, rapaziada. E eu vou abrir hoje de novo. É da Europa. É o ar. Pô, não é ruim não, tá? Eu acho que é ali pra mais uma vez ainda, se eu não tô enganado. Vai 88. O que é que é ruim do AWAR? O ruim do AWAR é só o work rate, que ele é baixa pra defesa. E a nacionalidade dele também não é legal, né? Antes ele era francês do nada. Ele falou, agora eu sou a Hegelina, irmão. Então você, né, podia me respeitar um pouco mais. É isso. Quando era francês era melhor de linkar, né? Agora ficou meio complicado de poder fazer o link dele aí e da mesma forma de utilizar ele. Vamos lá. Pro caminho, mata-mata, 84 ou mais, hein? Vai vendo. Tá aberto. O argentino, MC, depô, não é? Depô é nice também, velho. Pô, tá maluco? Eu usaria de Buenas. Eu não sei como tá o Atlético-Madrid na Champions, tá? Mas, pô, mesmo sem o par, uma cartinha muito boa de segundo volante. Coloca o sombra no danadão ali, o bicho fica embralizado, viu? Pô, esse aqui eu ficaria feliz em tirar, mano. Ou mais? Vai vendo. Será que alguém tirou? Qual que era o melhor? O melhor é o Modric? Não, o melhor é o Hallam, né? O melhor é o Hallam. Esse aí é o AWAR. Parece que é a distribuição, é onde acontece as coisas. É aqui, ó. A AWARzera da massa. Tá aí. Incrível, não? Eita, que beleza. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É igual eu falei. O problema é só o link baixa pra defesa. O resto é legal. Então, mas esse aí, ó. Esse é o Z, que é o único que tem. E ainda é o Gotts também. Pô, o Gotts não é legal, não, mano. Eu, pelo menos, não gosto, não. Só se for fazer aquele meio armadosão mesmo. Mas, pô, eu não me pegaria, não, esse Gotts, tá? Se eu tiro, eu faria o máximo pra poder mandar ele de volta no DME, sim. Quase que na mesma hora, rapaziada. Brasil, atacante, pô. Não sei quem é. Esse é bom, hein? Será que passa de fase? Olha, esse já é legal sem upar. Dá um bizu nesse cara aqui, sério. Qual? 91, chutou 85. Condição 90. Eu não sei se ele já upou uma vez. Não tenho certeza. Eu acho que ainda não. Mas, pô, se ele upa aí, ó. Independente de upar ou não, já é um cara durável pra cacete. A última vez que eu olhei, ele era umas 400 mil coins. Agora eu não tenho certeza quanto ele tá, não. Amo mais, esse aqui girou, girou ali a roda da esperança do carregamento. Vai acontecer, aconteceu o Whiffer. Que tristeza, hein? Pois se ele fosse uma liga um pouquinho melhor, talvez ele até fosse legal, né? Mas desse jeito aqui, meu irmão. Dá conta não, hein? Infelizmente, ele não consegue, cara. É o Limer de novo? Pô, parabéns aí, ó. Parabéns aí, é o mano que tirou o Limer Zude insaníssimo da massa. Top, 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 top. Muito bom aí o Limer. Vamos para mais um pacote de caminho até o mata-mata, 84 ou mais. Não upa depois do mata-mata, tá? Francês é dedéu, Klaus. Esse aí não tem erro, não. E o Klaus, vai upar? Não vai upar? Como que tá? Eu tenho o Klaus lá no meu time e eu gosto dele, tá? Eu acho bom o Klaus. Ele faz o que ele se cumpre a fazer. É uma carta boa. É, se upar, fica melhor ainda. O negócio é se vai upar, né? Tem que olhar tudo isso aí. Argentino, MC. Bom também, ó. Né? Tirou depois. Legal, 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 legal. Né? Tá nice demais. 86. GGzão. Ele ainda lançou um C ainda lá no final, ó. Vamos para mais, véi. Que isso, mano? Vamos vendo. Argentino, S.A. Pô, ah, é o Di Maria. Eu ia falar que agora me pegou, sem saber, ali, desprevenido. Di Maria que não upa mais, tá, rapaziada? Esse aqui é o máximo dele. Parece que já não tem mais chance de se classificar, se eu não me engano. Uma parada assim. Enfim, o Di Maria foi de arrasta para cima. Não pode mais avançar de fase. Vamos ver esse... Ah, não. Não, é assim. Todo legal, tá? Pra quem joga com a SLA aí, pô, excelente opção. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve a nós. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.